Saudade Saudade Daquele romance Que a gente viveu Saudade Saudade Do instante Em que eu te encontrei Saudade Do imenso Desejo Que a gente perdeu Eu tenho é muita saudade Do tempo em que amei Saudade Saudade Da força que tinham Meus olhos nos teus Eu vivo Mercê das lembranças Depois desse adeus A gente não deve Sofrer por amor tanto assim Porém todo amor mesmo breve Eu guardo Dentro de mim Saudade De cada momento Que eu lembro de cor Só sabe de amor Saudade Quem já ficou só Saudade Eu tenho saudade Saudade Mas onde contigo voltar Eu vivo Sentindo Saudade De amor De amor A gente não deve Saudade Sofrer Sofrer por amor Tanto assim Sofrer por amor tanto assim Saudade Só sabe de amor Saudade Quem já ficou só Quem já ficou só Eu não Eu não Eu não